Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como o nosso conteúdo hoje se trata de controle de qualidade, quando estávamos nos encontrando de maneira presencial, encerramos um tipo de conteúdo que, na verdade, iríamos começar a falar sobre as etapas do laboratório, a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. E para que a gente, então, possa concluir, evitar as possíveis perdas, apesar de não estarmos nos encontrando de maneira presencial, a gente vai tentar fazer isso da melhor maneira. E as dúvidas que forem geradas, a gente está aí para tentar saná-las. Então, uma das primeiras etapas que a gente tem dentro do laboratório é a etapa que a gente conhece como fase pré-analítica, né? Tudo que a gente fala em pré, a gente remete a algo que vem antes, né? Então, a fase, aquilo que antecede a análise daquele tipo de amostra. Então, quando a gente pensa na função de um técnico, que principalmente a etapa da coleta, a principal etapa que vocês estarão muito presentes é na fase pré-analítica, que é uma fase importantíssima dentro do laboratório, onde os maiores erros gerados são dentro dessa fase. Então, esse controle de qualidade deve ser eficaz e estar bem presente para que tudo corra de uma maneira favorável. Então, um dos primeiros pontos que a gente precisa tratar é quanto a treinamento, né? Que a gente pode até grifar aqui a parte de treinamento. Como quando a gente fala em coleta, o tempo de diestase é a prolongada que pode promover alterações naquele tipo de amostra, né? E, para isso, é necessário que haja conhecimento técnico, né? Teórico e, além de um treinamento também. Quando se trata, além dos programas de capacitação, né? Que é válido a gente falar também, né? Quando se trata também dessa fase pré-analítica, outro ponto legal da gente frisar é a quantidade suficiente de pessoal, né? A quantidade suficiente de técnico para que consiga fazer, né? Todas aquelas coletas em tempoável de uma maneira correta. Então, todas essas etapas elas entram como uma fase pré-analítica. Aqui a gente observa uma imagem, né? De um profissional de laboratório cumprindo o seu papel ali com todas as normas, né? Que são necessárias, né? Então, a gente pode ver que todos os EPIs estão aí sendo utilizados. Isso também é controle de qualidade, né? Então, a gente precisa sempre lembrar que não é porque a gente está na coleta que a máscara, uma touca, ela não deve ser realizada, utilizada, né? Que é o que mais a gente vê. Então, e até a gente pode fazer um abrir um parênteses aqui, né? Em épocas da pandemia que a gente está vivendo é um coletador que a gente teve um óbito recentemente, né? De uma colega, né? De uma profissional técnica e que possivelmente ela estava em uso de todos esses EPIs no momento das coletas, do seu trabalho e que ainda assim houve uma contaminação, né? Então, é válido que a gente sempre lembrar que mesmo na coleta o controle de qualidade ele precisa martelar muito nesse sentido dos EPIs que também precisam ser utilizados ali. Outro ponto que também faz parte dessa etapa pré-analítica seria quanto às acomodações e condições do ambiente. Então, algo que deve ser bem rigoroso quanto à limpeza e a organização, né? Uma sala de coleta que não esteja seguindo esses procedimentos de limpeza, de organização e o pessoal vira uma bagunça, né? E o paciente, ele gosta que tudo é feito na sua frente, né? Então, o fato de lavar as mãos antes de calçar uma luva, né? Demonstra também uma limpeza e uma organização. Então, tudo isso é também controle de qualidade e tudo isso está entrando como uma fase pré-analítica, né? Até porque, como a gente falou lá atrás ainda isso é um topo que antecede a análise daquela amostra, né? É o primeiro passo, certo? Além das instalações adequadas tudo isso também influencia em uma análise futura da amostra, né? Então, essas instalações adequadas também fazem com que aqueles ensaios, né? Sejam realizados de uma maneira correta. Equipamentos de laboratório Às vezes a gente pode pensar que esses equipamentos possam entrar numa fase analítica, né? Porque eles vão usar um equipamento para fazer uma análise. Mas antes desses equipamentos serem utilizados para análise dos ensaios, para das amostras, né? Esses equipamentos precisam passar por essa palavrinha aqui, né? Que é chamada calibração. A partir do momento que esses equipamentos não estejam calibrados, né? Nada vai ter nenhuma... A liberação de nenhum exame vai ter confiabilidade. E a gente lembra que sempre que se trata de controle de qualidade, a gente fala em sensibilidade, especificidade, precisão e exatidão, né? Então, todo exame ele precisa ser preciso e exato ao mesmo tempo. E para que isso aconteça, a calibração, ela precisa estar presente. Então, a calibração e a verificação, como a gente vem tratando aqui, antes do uso, né? Daquele aparelho, tá? Identificar o seu estado, se precisa de manutenção ou não. A gente, quando fala até em manutenção e controle de qualidade, existem duas formas de prevenção, né? Que a gente pode até colocar aqui para auxiliar, que seria de ações, né? Na verdade, perdão. Aqui são as ações corretivas e as ações preventivas, né? Então, o ideal é que um laboratório, ele passe por ações preventivas, né? Manutenções preventivas e não corretivas. Ah, então, para que essas correções não precisem de ser cumpridas, né? De serem feitas, essa calibração, ela vem com um ponto ideal, né? Com um ponto principal. Os equipamentos, é válido a gente lembrar também que precisam, claro, ser utilizados por pessoas autorizadas e que tenham as instruções para tal, né? E tudo deve ser registrado. Todo equipamento, tudo que acontece com aquele equipamento tem que ser registrado, né? Então, ah, se esse equipamento, como que está, se ele está sendo validado ou não, esses tipos de ensaios, né? Se está tendo de tipo de desvio ou não está. Ah, então as condições todas dele precisam ser registradas. Um equipamento que não esteja conforme, né? Que esteja identificado ali como fora do uso, que esteja com o software, às vezes, também, que não seja validado, né? Tudo isso daí é válido lembrar que vai interferir na análise, né? Então, por isso que a gente fala que a maioria dos erros de laboratório acontecem na fase pré-analítica. Então, porque como a gente pode ver, muita coisa acontece aqui, né? Então, não é simplesmente uma coleta. Então, além de fazer a coleta dessa amostra, para que ela chegue para o seu colega técnico analisar, né? Ou que seja o biomédico, o equipamento, ele precisa estar ok para a utilização, tá? Então, isso tudo deve ser verificado, né? Outra coisa válida da gente lembrar também é quanto ao POP, né? O POP que a gente conhece como procedimento operacional padrão, que é, como o próprio nome já diz, como se fosse um manual, né? Que todo mundo precisa seguir. E, obviamente, que ele precisa estar atualizado. A partir do momento também que esse POP está desatualizado ou tem alguma coisa errada ali, isso pode ser que as etapas subsequentes também sofram alterações, né? Até porque um POP, ele é necessário, é como se a gente fosse pensar numa receita de bolo, né? Se você não sabe fazer aquele, aquela comida, você vai lá e olha no... no... na receita, né? E o POP funciona mais ou menos do mesmo jeito. Se você não sabe fazer uma reação, né? que está o equipamento, está ali disponível para isso, o POP, você vai lá, olha no POP, vê como que se faz, né? O quanto de cada reagente você vai utilizar. E caso esse procedimento operacional padrão não esteja nos conformes, né? Digamos assim, no sentido geral, tudo isso vai sair de uma maneira muito errada, né? Aqui, outra imagem que a gente tem de um equipamento, né? Essa imagem é até antiga, né, pessoal? Se a gente for observar, é de um computador antigo, mas só para remeter para a gente essa calibração, né? Que ela deve ser feita todos os dias. Outro ponto até interessante de lembrar com relação à calibração, que nem está aqui escrito, é quanto à calibração, à verificação de temperatura de geladeira. Isso também entra em fase pré-analítica, até porque, né, vão imaginar a geladeira da nossa casa. Se essa geladeira não tiver na temperatura adequada, obviamente que os alimentos vão perder, vão estragar, e aquilo tudo vai ter que ser desprezado. É a mesma coisa que acontece dentro de um laboratório. Ali a gente guarda reagentes muito caros, né? Reagentes que vêm às vezes em pouca quantidade, que é pouco utilizado, e é muito caro. Então, se você que chega lá todo dia não observar a temperatura dessa geladeira, pode ser que muitas vezes você se depare com perdas, né, de reagentes, e que vão ser precisos que esses insumos sejam desprezados, tá? Então, olha o prejuízo que isso traz, né? Tanto financeiro, quanto de tempo também. Aquele exame que poderia ser liberado pelo seu profissional, pelo seu superior, não vai ser, tá? Então, a geladeira também precisa ser monitorada. Então, além dos outros reagentes e dos outros insumos, né? Então, vale até a gente frisar isso daqui, vamos até grifar, que é preciso que a gente observe em cada reagente a data de validade dele, né? Até porque se a vigilância chegar naquele laboratório e verificar que aqueles reagentes estão fora do prazo de validade, multa o laboratório, né? E todas as consequências, sem pensar, e sem contar, que a gente precisa sempre lembrar que um reagente que seja fora da data de validade, aquele exame não vai ser liberado também de maneira confiável. E pode ser que aquele exame seja de um familiar seu ou de alguém muito querido. Então, outro ponto que a gente precisa observar é a data de validade, que entra também nessa parte de fase pré-analítica. Qualidade da água, obviamente que nenhuma reação é feita com água da torneira, né? Que a gente sabe disso. Então, sempre água deionizada ou água destilada, que é a água com um alto grau de pureza, que nós temos para trabalhar. E a água, estando impura, se você pegar uma água da torneira para fazer a utilização, obviamente que os resultados todos sofrerão também interferência. Fato, né? E para a gente finalizar, outro ponto que também precisa ser observado e que faz parte dessa etapa pré-analítica é quanto aos formulários. A gente tem que lembrar da parte da recepção, né? Porque se a gente faz tudo certo ali na parte da coleta ou até mesmo dentro daquela sessão, mas se o erro veio de lá de trás, na verdade lá no início da recepcionista, ela não cadastrou o paciente da maneira correta ou ela cadastrou um exame e o exame era outro, né? Os dados clínicos que o paciente passou, ela anotou de maneira errônea, ou seja, esses dados clínicos nada totalmente inconsistentes, tudo isso também vai interferir lá na nossa análise, mais lá na frente. Então, nós precisamos lembrar e entender, né? Que a fase pré-analítica é uma fase importantíssima dentro de um processo laboratorial e que se algo começar errado, ou ele não vai terminar, ou se ele terminar, ele vai terminar errado. Então, esse erro pode ser tanto do técnico quanto do recepcionista. Ou até, a gente não falou aqui, mas até no transporte, né? De uma amostra, por exemplo, que um paciente entregou para a gente, essa amostra que ele entregou já estava há muito tempo parada, fora da geladeira, tudo isso, obviamente, vai interferir nos nossos resultados. Então, é preciso que a gente fique bastante atento quanto a isso para que não hajam erros. Bom, pessoal, então é isso. Um pouquinho de controle de qualidade de fase pré-analítica do laboratório e espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só entrar em contato para que a gente possa sanar, tá? Obrigada.